É isso aí, estamos de volta no nosso Super Pop de hoje, falando de sexo. A galera tá toda assistindo, que eu tô ligada. Pode falar aqui na minha foto o que vocês estão achando. Rita, aí a Rita, eu gostei da Rita, que a Rita era bem clara. Ela não fez sexo por oito anos, na hora que ela encontrou o cara que ela queria, pá! Foi lá, e foi lá. Foi lá no carro, foi bom, foi ótimo. Aí eu voltei. Aí voltou, né? Aí voltei a vida normal. Retomou. É, retomei. Retomou as atividades normais. Tinha perdido o caminho, né? Tava assim, tristinha. Tinha com o para-choque e o muco caído. É, tava meio caído. De repente. Aí, de repente, achei a estrada. Mas aí voltou com tudo? Aí voltei com tudo, graças a Deus e a mãe. Zlene, muito obrigada, volto sempre. Eu te agradeço. Queria agradecer a Cida Alves. Obrigada. Cida, eu quero te dizer que você é muito bonita. Muito obrigada. Tenho certeza que você vai... Olha, ganhando um elogio seu, você pode ter certeza que eu vou ficar feliz pro resto da vida. Não, você tem que ser feliz porque você merece. Meu sonho era te conhecer. Que linda. Obrigada. Depois você vai mandar um recado aqui pra produção e falar assim, olha, encontrei. Você pode ter certeza que na hora que eu encontrar vai ser pra casar. Por favor. Você vai ficar sabendo. Vai chover agora, imagina. Eu queria agradecer a Rita como sendo um prazer tê-la aqui. Volte sempre, meu amor. Te amo. Você sabe disso. Você vai falar. Obrigada, meu amor. Obrigada, Patrícia. E a pele da Luciana, parêntese, tá belíssima, então tá tudo bem, obrigada. Abafo o caso. Patrícia Leite Oficial me segue, meu leite tem dois tês, igual o da Cláudia Leite, lá no Instagram. Beijo pra vocês e da plateia que são maravilhosos. Priscila, que é muito obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com você. Um sonho. Eu queria agradecer a todos vocês e lembrando, o sexo é vida. Use camisinha, faça com respeito e amor e se diverte. Beijo. Obrigada.